Damasco, Damasco é a capital da Círia, era, quando se falava Damasco ali, aquilo ali foi bem antes de Cristo, não é isso, Zai? Isso, isso, né? Tem ali a Damasco, tá se referindo a quem? A Síria, né? Depois fala suas ruínas, vai acontecer isso aí e tal, depois fala Efraim. Me parece que Efraim tá se referindo a Israel, só que hoje quando a gente fala Israel, naquela época não era um estado só, né? Israel era um dois. Como é que era isso? Só o Reino do Norte. Reino do Norte. Ah, depois de Salomão, foi isso, aquela divisão? Foi. Então o Reino do Norte era chamado de Efraim, ou o Reino de Israel, né? Israel e baixo era Judá. Isso, né? Israel. Então o que aconteceu? O Reino do Norte é Israel. De Norte é Israel. Capital Samaria. Então, pra dizer que essa profecia de Isaías 17 já se cumpriu, tá dizendo então que Damasco seria destruído, a Efraim também. O que aconteceu naquela época lá? Vamos contextualizar essa profecia pra gente ver se foi cumprido ou não. O que vocês podem ter a dizer? Deixa a questoria. Não, eu acho que foi cumprido. O texto bíblico, Isaías profetizou algo que aconteceu. E os profetas eram duros, né, Silvia? Porque vinha de Deus. Vinha de Deus. Me parece que o pessoal ali do... Vamos pensar, o Reino de Israel dividiu Norte e Sul. Sul, Judá, Norte e Israel, que é chamado de Efraim. Parece que Israel se uniu... Não é bem chamado de Efraim. Efraim era parte do Reino do Norte também. Tá. Mas quando se refere ali a Efraim, tá se referindo ao Reino do Norte. É, tá se referindo ao Reino do Norte. Então, assim, parece que o Reino do Norte se aliou ao Damasco. A Damasco. Qual era o problema da aliança? Era o problema religioso, que eu digo, de idolatria, de falsos deuses. Então, Deus olhou praquilo e falou o seguinte, vocês estão pisando na bola, vocês estão errando, eu vou destruir tanto um quanto o outro. De fato, isso aconteceu. É. Se a gente pega as características das guerras antigamente, por mais que a gente falasse as bombas destruíram, aí mostra aquele mapa, a cidade antes, a cidade depois. O contexto de final de guerra no Velho Testamento era muito diferente do de hoje. Antigamente se passava realmente a fogo a cidade inteira. Então, assim, você, quando tinha a reconstrução de uma cidade, você conseguia até aproveitar muito pouco. Por isso, por exemplo, Sambalat e Tobias vão falar, vocês vão pegar esses tijolos aí, os negócios fracos, e vocês vão, porventura, vão reconstruir Judá, Jerusalém. Porque realmente era um contexto de reconstrução muito mais desafiador. Você vê hoje, arqueólogos acham, às vezes, cidades aí, é muito difícil, porque sobra muito pouco mesmo. Hoje, o contexto já é diferente, por mais que tenha destruição, tenha as bombas, é um contexto diferente. Então, assim, se a gente fosse falar até literalmente o que aquela, que essa professora está falando, não vai ficar nada. Antigamente era assim, não ficava nada. E a gente tem que lembrar o que aconteceu, porque havia um grande, bom, a história da antiguidade, né, Silvia, é a história de grandes impérios. É, a antiguidade é uma cidade. Egípcio, Assírio, Babilônico, Grego, Romano. Medo-Persa. Medo-Persa, perfeito. E pelo que a história conta, o Império Assírio realmente invadiu ali o que era Israel, não é isso? O Reino do Norte. Sim. E invadiu também a Síria, não é isso? Sim, invadiu. Eu acho que era o tipo... E aí teve o cumprimento de tudo isso, não sobrou nada. E depois disso, né, vários outros impérios se levantaram, o medo-persa que é esse daí. E depois outros vão se levantando, e à medida que eles vão tendo resistência, as coisas vão sendo destruídas, não vai sobrando nada. Então, essas profecias aí, elas já se cumpriram. Agora, eu não estou dizendo que não possam ocorrer movimentos parecidos na mesma situação, no mesmo lugar. Você pega Jericó, ele cai para Josué. Posteriormente a isso, na própria Bíblia, fala da história de Jericó sendo reconstruída, ia ter uma maldição lá, uma profecia, que quem reconstruir Jericó, o filho vai morrer quando lançar a primeira pedra, o outro vai morrer na última pedra, aquilo se cumpre. Mas onde está Jericó hoje? Não sobrou nada de novo, já foi. Alguns disseram que encontraram aí uma parte da muralha de Jericó, nem se tem certeza. Então, a gente vai vendo que a cidade é reconstruída e destruída várias vezes. E isso pode acontecer ainda hoje. E a história conta que o imperador assírio Tiglate Pileser III, foi que fez o cumprimento literal dessa profecia. Então, Isaías XVII já se cumpriu, muito bem colocado pelo Hermes. Não quer dizer que você não possa ter, né Silvia, coisa que aconteceu no passado, ter de outra forma cumprido no presente. Para refeitar, como você falou. A história, ela é um ciclo, embora os historiadores não gostem que você fala que a história é um ciclo, mas ela é um ciclo. Acho que também porque a maldade humana é sempre a mesma. Então, é sempre a mesma história, né? A disputa de poder, tudo sempre se repetindo nos mesmos lugares, os mesmos interesses. Então, o texto está sempre novo. Pode ser aplicável novamente. É, porque... Duplo cumprimento, né, profecias. É igual a questão, por exemplo, da instrução de Jerusalém no ano 70, né, que os romanos invadiram e tudo. Isso é duplo cumprimento, porque vai acontecer também, posteriormente, né? Vai, pois é. O assunto da mídia, eu acho que a gente tem que quebrar esse mito de que existe mídia imparcial. Não existe mídia imparcial. Todos nós aqui somos parciais com alguma coisa. Não existe imparcialidade. O que existe, às vezes, é uma pessoa mais ética que vai mostrar dois lados da mesma moeda, vai dizer assim, eu concordo assim, mas tem outros que pensam assim. Eu tenho, nós temos aqui um sírio que a Lagoinha trouxe na época, no início da guerra ainda, e ele mesmo falando, olha, que às vezes ele está vendo lá alguns vídeos que saem aqui no Brasil e as legendas são contra o Bachar, mas na verdade a pessoa está falando a favor do Bachar, e as legendas são manipuladas para dar suporte àquilo que muitas nações ocidentais... Ah, você diz as entrevistas, entrevista a pessoa e a legenda... E a legenda está errada, o árabe, a língua dele está diferente do que está sendo falado. Então, assim, antes de você compartilhar um vídeo, eu pessoalmente não compartilho, mas assim, tem que conferir se realmente está, se você não é capaz de conferir, melhor não compartilhar. Se você não falar, né? Agora, eu não estou dando suporte aqui, o Bachar fez coisas, né? Está sendo acusado de coisas terríveis, tem que ser investigado, e se possível, até julgados por isso, mas vamos ter muito cuidado com esse negócio de imparcialidade que não tem. O Gleison está... Desculpa, o Gleison de Belo Horizonte também está falando que está assistindo o programa, né? E diz que ele quer ressaltar que o cumprimento de profecias, né? Segundo o Reis, capítulo 16 e 17, falando da ida de Deus, segundo Crônicas 28, né? Me parece essa leitura mesmo, né, Gleison, do cumprimento já, né, no Antigo Testamento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.